Atenção, esse vídeo não é recomendado para ninguém. Zueira, esse vídeo é uma continuação do outro vídeo de Rechat, onde nós fizemos uma escolinha. Então eu recomendo que você atirar para dar um like também, e dê um like nesse aqui, porque eu não vou nem tentar monetizar isso, logo vocês vão entender o porquê. Então é isso, vamos para o vídeo. Vamos lá, o segundo tempo, galerinha, vai ser o último. Nós vamos falar sobre vida. Vida, ok? Vida, o que seria a vida? A vida seria o que você está passando nesse exato momento. Também, eu não sei como é a situação financeira de vocês, não sei como é a religião de vocês, mas vamos falar um pouco de vida, vamos falar um pouco de como viver melhor. É uma coisa muito chata? Não é uma coisa muito chata, porque se você não seguir isso, no mínimo, você morre. Meu Deus, a pô vai ter medo. A primeira coisa sobre a vida que vocês têm que saber, dinheiro. Dinheiro é o que manda nesse mundo. É um princípio dos negócios. É um princípio dos negócios. Tá, vamos lá. Puta, então eu estou fudido, então. Exatamente, sem dinheiro você está fudido. O que você acabou? Mas dá para vender o rim. Vocês, vamos lá. Agora eu quero saber de vocês. Vocês sabem como fazer dinheiro nessa vida? Vendendo rim. Alguém é que sabe como faz dinheiro nessa vida? Vendendo rim. Você, Ova? Professor, roubando, trabalhando. Fazendo malabarismo no sinal. Parece uma boa ideia para ter dinheiro. Vendendo, matando, fazendo malabarismo. Parece um moleque que eu tinha visto. Tem moleque que eu vi. O moleque era tão pobre que não estava fazendo nem malabarismo com bola. Era com pedra mesmo. Isso, ótimo. Ótimo, ótimo. Meu Deus. Assim que é bom. O pessoal daqui da direita, o mascarado. Ô, História, vai para o seu lugar ali, História. Pelo amor de Deus, História. Porra, depois você se bebe, História. Por que, porra? O Teodoro está no chão. O que é que você se chama, professor? Porra, respeito. T��고. Bom, vamos lá. O que você perdeu seu lugar, Arch�, ôm? Senta em outro lugar. Não, 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 sim. Você sabe que eu tava... Tá, você perdeu o lugar, Arch apology. Tenho, como você tem aqui. Vamos lá. É o mapitão que sobre a meta do curso. Foi na roça aí do carro. Você vê, mano,älló. Agora vai as duas para fora da cadeira. Você viu, você viu. A escola tá acabando. Vamos lá, segunda coisa sobre a vida Camisinha, usem Mas não use o que vocês acharem no chão É isso aí, Fel Não use o que acharem no chão É isso aí, mano É isso aí, mano É na hora É de graça Cai a pele Cai o É só Olha aí, detrava-se Você acabou de dizer que a gente vai ter dinheiro Como a gente vai ter dinheiro se vai comprar? Não é mais fácil pegar o barato que tá de graça no chão O miserável é um gênio É, só lá Pra quem mantém O posto distribui, relaxa Ele tem um ponto O posto aí na cidade de vocês Não distribui camisinha, o posto de saúde? Não Meu querido, ele é um macabro Não, só só fala de plástico Por essa, camisinha Eu só falo de plástico Falando dos abusos Ou quando não tem também, não usa Ah, tripa de porco, sabe? É, exatamente Ah, tá No caso dele tem que ser uma velha de porco Tripa de porco também funciona Fazer Tripa de porco, exatamente Esse entende da vida Esse entende da vida Obrigado Que horror Vamos lá É, dinheiro Sexo Fiquem longe da polícia Quanto mais longe da polícia vocês ficarem, melhor Não deixem aí a polícia te pegar Só porque eu sou um macaco Exatamente Depende Oi Depende Mas se você for pegar Se eu for pegar O professor já quer falar Sobre judeu aqui Aí pode Aí pode Queima Ah, obrigada Queima Ah, é professor Concordo com isso O Eric aqui quer falar Sobre judeu Eu sou um judeu Você não acha uma boa ideia? Você não acha uma boa ideia? Vamos lá Eu me segura Vem cá Vem aqui do lado Vem aqui do lado Vem aqui É, professor O que você quer falar? Fala, professor Vamos Apagar o fogo E como é que o judeu apaga o fogo? Eu apago o fogo no teu cu Não é sua rombada Não Eu não fogo no seu cu Não é sua rombada Sabe a diferença entre a pizza e o judeu? Alguém lembra que o DJ tem live, porra? Se eu adoro Então, ninguém viu Eu não sei Alguém me segura Tá certo Tá certo Tá certo Senta lá Professor Oi Essa é a paga da fonte de judeu Peraí Ô Posso Você aí na frente Pra desenhar um esquema Como é que acaba com o gás de carbole? Que isso Pode Vem cá 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 muito bom por trás em eu só tô preocupado com uma coisa aqui o autista senta aí autista tá bom alguém tem mais alguma dúvida sobre a vida alguém tem mais alguma dúvida sobre a vida já não 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 querido eu pergunto agora eu fico o professor posso falar um pouco da sala Pera aí, um de cada vez. Qual que é a chance de eu pegar água? De novo, cara. Tô lá pra dar uma rodada. Menor. A história, deixa eu tomar uma água com açúcar, cara. Pergunta história. Escreçado. Apenas existe. Pergunta história. Professor, me fala uma coisa. É uma fofoca que eu tenho que falar, que eu não quero. É isso. O John Hartmann fica mamando um cara que é judeu. Lá nos fundos do banheiro masculino. Isso é verdade, história. É verdade. É verdade. É verdade. É só a verdade. Eu vou dar cheio daqui. Caralho. Oi. Você tá aí linda. Eu não sou digra, xé. Eu não sou digra, xé. Eu fico rindo de novo. Você é desgraçado. Meu Deus do céu. Eu dou um respeito aí pro professor. Cadê o sinto do sinto do sinto do sinto do sinto do sinto? Cadê o sinto do sinto do sinto? É aqui embaixo. Você não tá aqui, ó. Você não tá aqui, ó. O parada chata, velho. Acabou, acabou, acabou. Acabou a aula. Ninguém mais quer perguntar nada. Tá todo mundo conversando. Então foda-se. Acabou a aula. A foda-se. É o meu pai. Muito obrigado. Oi. E o cachorrinho tá ficando brabinho. Ah, vou botar a coleira aqui pra tu se controlar, moleque. Calma aí. Oi. Eu sou o meu pai. Ô, cara. Eu sou o meu pai. Tem certeza? O que eu não vi? Uma hora que eu não lavo meu pau há um mês, tá ligado? Ah. Fimosa, hein? Vai comer fimosa aí. Vai comer fimosa aí, ó, cachorro. Tchau, tchau.